Bom dia, gente! E vou estar aqui no fundo, começando o vlog hoje. Vlog rapidinho, mas do nosso almoço de domingo. Não adianta, não consigo ficar com o cabelo solto, ainda mais aqui na cozinha, cozinhando, enfim, então já deixei preso. E eu vou fazer já o manjar de coco, que eu já deixo gelando, e aí eu vejo se eu consigo ainda hoje gravar o take já pegando ele do recipiente, enfim. Então já vou começar com isso agora, vou gravar, então depois assistam aí. Na verdade, eu acho que essas receitas vão sair antes desse vídeo, tá? Mas aí depois vocês fiquem ligadinhos aí no canal. Mas antes de cozinhar, já vou guardar essa loucinha aqui, porque eu detesto cozinhar com louça aqui na pia, então eu vou guardar, vou secar e guardar isso daqui. Gente, já terminei de fazer as sobremesas, já gravei tudinho. Aqui tá o manjar, aqui os mousses e o manjar ele também. E agora vou mexer com comida. Bom, aqui tá a carne que eu tô descongelando. Já tá descongelada, na verdade, eu vou até assar. Essa daqui, ó, é um filé mignon suíno, e já vem temperado, mas obviamente eu vou retemperar isso daqui. E, gente, isso aqui descongela tão rápido com essa dica que eu vou passar pra vocês agora, que vale muito a pena. Quando você for descongelar carne, você coloca assim na água, né? Tem uma coisa que dá pra pôr na água que descongela assim um trilhão de vezes mais rápido. Vinagre de álcool. Na verdade, qualquer vinagre é que eu uso de álcool. Gente, você coloca água assim, aí você joga bastante vinagre, vai descongelar tua carne um milhão de vezes mais rápido, de verdade mesmo. Testem na casa de vocês, depois vocês me contem. É a dica mais maravilhosa da vida. Então, enfim, a carne já está descongelada, agora eu vou temperar. Vou retemperar, vou colocar o tempero completo. Eu peguei muito, nem precisava tudo isso. Vou deixar aqui espalhado na tábua mesmo. E também vou colocar um pouco de temperinho natural. Esse daqui é o Edu Guedes. Vou colocar um pouco aqui, na verdade. É uma carne que ela já vem temperada, mas eu acho tempero que vem meio fraco, sabe? Pelo menos dessas carnes que eu já comprei. Então, eu só dou uma retemperadinha mesmo pra ficar um pouquinho mais de sabor, né? E aí, vou pegar a manteiga. E vou colocar também. Vou colocar aqui na fadeira. E vou colocar a carne ali. Vou fechar. Vou colocar aqui no forno, já está pré-aquecido. Deixar só o que... Acho que vou deixar os dois ligados a quase 200 graus. Vai ficar aqui por um tempinho. E agora, gente, vou fazer a maionete. Vou lavar as cenouras. Acho que eu vou usar uma só. E também vou lavar as batatas. Pra já ficar tudo e levar pra cozinhar. As batatas estavam meio pequenininhas no mercado, ó. Aqui a latinha de milho que eu vou usar depois, junto com a azeitona. Vou deixar ele no cantinho. E acho que pra maionese vou usar quatro batatinhas. A cenoura, eu não tiro a casca, tá? Eu só lavo bem e deixo com casca mesmo. Cortar em rodelas. E depois eu venho cortando menorzinho. Cortando no prato, gente, porque estou sem tábua pra legumes. Eu tinha uma, mas estava muito feia. Preciso comprar, vou ver se eu compro na sopia, um joguinho de tábua de plástico, sabe? Prontinho, gente. Já cortei. Terminando aqui, na verdade, de cortar as cenouras. Ficou assim. Agora vou para as batatas. A batata foi descascar. Tudo picadinho, batata e cenoura. Agora eu vou levar isso aqui pra cozinhar. Olha aí na panela com água. Já coloquei aqui na panela com água. Coloquei sal também. Fogo alto, vou deixar cozinhando aqui. Eu cozinho os dois juntos, tá? Não tem problema quanto a isso, não. Não ligo se um ficar mais crocante que o outro. Enfim, tá tudo de boa. Enquanto as coisas não estão prontas, a gente tá deitado aqui, ó. O Ivan tá doente. Né, amor? Tá dodói, tá dodói. Lola, pão? Vem aqui aparecer no vídeo. Olá, mãe. Lola. Não quer aparecer. Vamos, com a mãe? O varal ali, cheio de roupas íntimas. Vamos, vamos também. Mas é isso, estamos aqui. Vamos, com a mãe? Vamos, com a mãe? Vamos, com a mãe? Mas a mãe tá aqui. Pão. Tá aqui? Pão. Nossa, tá calor, gente. Olha o funcionário. Funcionário do mês. Funcionário do mês, com certeza. Vou cachecol de vó. Tô lá. Tô, filho. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Já cozinhou, tá? Perfeito. E agora eu vou misturar tudo aqui na panelinha mesmo, que eu acho que fica mais fácil. Então eu vou colocar agora a azeitona. Eu amo a azeitona, gente. Então, tipo assim, coloco bastante. Gosto muito, 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 muito. Aí eu vou colocar também o milho. Também gosto bastante. E eu vou colocar aqui uma coisa inédita, gente. Que eu adoro, mas eu nunca coloco. Que a uva passa. Hoje eu vou colocar. Dá uma misturadinha aqui, sem pegar no fundo da panela. Vou colocar a Helmets, que é a minha favorita pra fazer maionese assim, sabe? Gente, eu achei que tava fazendo uma receita pequena. Ah, tá. Sério, esse almoço aqui dá pra um monte de gente. Devia ter convidado alguém pra vir aqui. Já coloquei sal. E agora eu vou colocar... Salsinha. Vou passar pra travessa de servir. Acho que eu podia ter pego uma travessa um pouquinho menor, né? Mas enfim, tá ótimo. E aí eu vou cobrir com plástico filme e deixar na geladeira até a hora de servir. A carne já tá quase pronta, então eu vou preparar aqui arroz e feijão. O meu feijão eu deixo congelado. Essa daqui é a última porção que eu tenho congelada. Eu deixei descongelando ali. Mas ainda tá um pouquinho congelado. Mas ó, na verdade tá até bom já. Só vou agora esquentar ele. É um feijão preto com bacon, tá bem gostoso. O arroz já tá prontíssimo. Só vou agora cozinhar aqui o feijão. Cozinhar não, esquentar. E deixa eu mostrar a carne. Ó, eu já abri. Coloquei um pouquinho de manteiga por cima. Ó lá. E aí, tô esperando. Acho que mais uns 10 minutinhos já tá pronta. Olha, a carne ficou pronta. Prontíssima. Já deixei a tábua ali que eu vou passar agora pra tábua e vou cortar. Vou deixar tudo cortadinho. Gente, olha que belíssima que ficou. E tá desmanchando. Tá super macia. Vamos ver se ficou bom, né? Vou pegar um pedacinho aqui. Hum. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Perfeito. E prontinho, gente. Tô servindo aqui a mesa. O Ivan tá pegando os copos. Aí aqui, ó. A nossa maionese. A carne já cortadinha. Fiz uma saladinha, na verdade, só tomate com um pouquinho de azeite e limão. Aqui o feijão e arroz. E prontinho. Aí a gente tem uma coca pequenininha ali. Zero. Que vamos tomar também. E prontíssima. Aqui tem uma cachorra deitada, né? Só esperando. A plateia. A plateia. E tá só ela. E tá só ela. E tá só ela. Já comemos, agora eu tô aqui na função de guardar tudo. O meu prato, como sempre, sobrou, sobrou bastante, inclusive. Gente, eu vou cozinhar e aí eu vou provando e tal, na hora de comer mesmo eu não consigo comer daí. Eu já como pouco por causa da bariátrica, né? E aí quando eu vou provando, na hora de comer eu acabo não conseguindo comer tudo. Então acabou sobrando bastante aqui, mas tava muito gostoso, Ivan também gostou. E aí estou guardando tudo aqui, ó. Passei plástico filme e tô colocando aqui em potinhos, ó. Pra guardar, que sobrou um pouco de arroz, sobrou feijão, vou colocar aqui também. A carne também que sobrou, vou guardar no potinho. E é isso, já temos janta. Então já vou arrumando tudo aqui, daqui a pouco Ivan vem pra lavar a louça.